Pessoalmente é o canal Amantes do Alcanês, meu nome é Thiago Prado e sejam vindos a mais um episódio do quadro O 5 Mais E no episódio de hoje, galera, vamos falar sobre as 5 maiores gambiarras já feitas por aquaristas E galera, a gente não vai só falar as gambiarras, eu peguei alguns vídeos na internet de pessoas fazendo essas gambiarras E eu fazer um react, ou seja, eu vou pegar, assistir com vocês, reagir a isso e falar um pouquinho sobre essas gambiarras, beleza? Tenho certeza que vocês vão rir muito, vai ser muito engraçado Então agora, bora pro vídeo! Bom pessoal, pra quem ainda não conhece o quadro, nós basicamente pegamos a sugestão no vídeo passado Da pessoa que ganhou pela votação do maior número de likes E como vocês fazem isso, vocês descem aqui nos comentários Vocês deem uma sugestão de tema pra o 5 mais E aí o comentário com o maior número de likes vai ganhar pro próximo vídeo E o ganhador do vídeo passado foi o Dionata Fragoso Ele falou, as 5 mais gambiarras feitas pelos aquaristas É, não é mole não galera Bom pessoal, pro vídeo não ficar chato, a gente escolheu simplesmente, aliás, eu escolhi Em vez de ficar falando sobre algumas gambiarras e tal, eu peguei alguns vídeos engraçados na internet, legais até Tem gambiarra, aquela gambiarra boa que a pessoa realmente economiza, que o negócio fica legal, bem feito e tal Normalmente é uma pessoa que já tem o costume de montar algumas coisas em casa e tal O famoso faça você mesmo, it yourself, aquela monta as coisas em casa Mas tem aquela gambiarra galera que, às vezes se você ver o preço de tudo que a pessoa gastou Quase fica o preço de uma coisa pronta, fabricada assim, que é muito mais segura, enfim galera Então gambiarra tem boa e tem ruim, tem aquelas que não são tão boas Eu peguei algumas que são bem diferentes assim, tem umas que falam, nossa que que é isso Tipo o resultado, eu não vou julgar assim qual é boa ou ruim, eu vou mais reagir mesmo e comentar sobre a atividade dela pra vocês, beleza? E no final tem um extra, tem cinco e mais um, ou seja, tem seis Porque tem uma que a gente fez muito tempo atrás que eu vou trazer aqui pra vocês E galera, deixa nos comentários se vocês querem que a gente traga vídeos reagindo ao vídeo completo dessas e outras gambiarras Pra gente reagir aqui, vocês darem risada e a gente falar se realmente ficou legal ou não, como poderia mudar pra ficar melhor, enfim Então galera, vou colocar meu fone aqui e vamos começar a ouvir junto Então pessoal, o primeiro vídeo que a gente vai assistir aqui é de um filtro caseiro interno pra aquário Então, um, dois, três, quatro e bora lá Fala galerinha do Youtube, como vai, tudo bem? Estou aqui hoje pra fazer um vídeo pra vocês Ensinando como fazer um filtro caseiro para aquário Tá, devidamente Um pote de Helmans, maionese Limpo, lavado pra ser retirada toda a gordura do pote Tá, como eu fiz essas perfurações Muito simples Tá, eu esquentei a ponta da faca Nossa No fogão Tá, e fui Perfurando Aqui Por toda a volta do pote O que é preciso você fazer? Dois furos Na tampinha Tá, você vai fazer Um furo maior Tá, e um furo menor Nessa parte maior aqui Eu vou utilizar Uma seringa Uma seringa, hein galera Eu vou utilizar Uma mangueirinha De silicone Tá, dessas que você encontra aí Em qualquer casa de aquarismo Qual compressor de ar que eu estou utilizando? Eu estou utilizando esse daqui Compressor de ar normal Tá, são Compressor de ar não é bom, hein? Essas daqui Tá, essa pequena posição Nosso filtro caseiro Nesse pote aqui Tá E assim que estiver pronto Eu já volto pra mostrar pra vocês Como é que ficou Bom pessoal Voltei Aqui o nosso filtro caseiro Vamos lá galera Acabou o vídeo O que acontece nesse filtro caseiro Galera Assim, um filtro caseiro Por ser linterno Não ficou tão ruim assim Vai Beleza Ele usou o que dava em casa Beleza Não ficou esteticamente muito bonito Mas enfim Agora O que que ele utilizou pra puxar água Na verdade ele não tá puxando água Como é que funciona o filtro galera Puxa a água Passa pelas coisas do filtro E volta a água pro aquário Ele tá usando um compressor de ar E não está usando uma bomba de água Então o que que ele tá puxando Pra dentro desse filtro É ar E não a água do aquário Ou seja Ele só tá saindo bolinha de ar Ou seja Não tá Galera Galera Não tá funcionando como filtro Esse foi o maior problema desse vídeo O que ele precisaria mudar Ele precisaria trocar o compressor de ar Por uma bomba Que puxaria a água Passaria pelo filtro E sairia em algum outro lugar Seja a parte das seringas Enfim Então assim O projeto em si não ficou Tão ruim assim Beleza Pode até utilizar Melhorando algumas coisinhas Mas tem que trocar isso Senão não vai filtrar não Galera Pessoal O segundo vídeo É de um Também um filtro caseiro Mas é um hang on Aqueles que ficam igual o nosso Que fica por cima do aquário Será que ficou bom galera? Eu deixei a introdução Do vídeo da pessoa Mas eu tirei a musiquinha Eu quero que vocês prestem atenção E vejam como a pessoa Fez um nome muito criativo Pro canal dele 3, 2, 1 E vai Amante Do Aquarismo Amante do aquarismo Escreva-se E aí galera Beleza? Estou trazendo aqui pro canal Mais um vídeo E vocês podem ver Que tá tudo diferente aqui Eu fiz um hang on Um filtro hang on Olha como é que ficou O hang on Eu gastei zero reais Quase quebrando e caindo na água Mas eu tô lá Eu não quis fazer uma cascata Entendeu? Então eu não utilizei nada O que que eu fiz? Nada não Algumas coisas você utilizou O que que eu fiz? Eu utilizei o mesmo pote Tá bom? Com furo embaixo Igualzinho Então o que que o sistema vai funcionar como? Opa, deixa eu abrir Como vai ser? A água vai cair E lá embaixo Entendeu? Deixa eu ver aqui Não tem nenhum vazamento Só lá embaixo Legal A água vai cair lá embaixo Entendeu? Tem aqueles furinhos Aqueles furinhos vão subir Né? A água vai subir Daqueles furinhos Vai subir E vai vazar por aqui O que eu fiz? Peguei um isqueiro Tome cuidado crianças Crianças Peguei um isqueiro E comecei a pular Ferver Começar aqui Nossa De estética Ele foi esteticamente falando Isso daqui ficou horroroso Entendeu? Que bom que eles sabem né? Ela é maleável Que a outra não era maleável Galera Olha Essa daqui era desse jeito aqui Não tinha como mudar Essa daqui já pode fazer isso daqui Entendeu? Então tá galera Só queria falar isso mesmo Legal Que bom Vamos lá então pessoal Ele tem um ponto positivo Em relação ao outro Porque ele tá puxando a água Efetivamente do aquário Então tá funcionando Como um filtro Ele até tá funcionando Como um filtro assim Tá funcionando como hang on Não é o ideal Mas tá funcionando Como hang on Agora a questão estética Realmente Daria pra fazer uma coisa Um pouquinho mais trabalhada Pra o negócio não ficar tão Feio assim Porque ficou por cima do aquário Não atrás Ficou literalmente por cima Ele colocou uma tampa Que tá ficando meio curva Então parece que ela tá cedendo Ao longo do tempo Isso pode ser até perigoso De cair todo o filtro Dentro do aquário Ele poderia fazer alguma coisa Algum ganchinho Alguma coisa Pra tentar colocar por fora Como um hang on Normal mesmo Que fica atrás do aquário Mas assim A funcionalidade dele Beleza A única coisa galera É que assim O que ele gastou Nessa bomba de recalque O que ele gastou Nesse pote de sorvete Porque ele não compra um pote Você compra Paga sei lá 20 reais um sorvete Se você for ver O que ele gastou assim Porque sorvete Teoricamente Você não necessariamente Precisa comprar Você quer comprar por Por lazer Uma coisa do gê Mas se você For comprar um pote de sorvete Pra comer sorvete Beleza Mas tá pensando Por que você vai usar O pote pra montar um filtro Um pouquinho a mais Você compraria Um filtro hang on normal Galera Normalmente esses hang on Custam 50 reais 60, 70 Dependendo O pote de sorvete 20 A bomba Mais 20 ou 30 Então no final das contas Ficou mais ou menos O preço De um hang on normal Mas beleza E terceiro vídeo pessoal É de uma luminária Caseira Vamos lá Ver Se a luminária Ficou boa ou não Então 3, 2, 1 Bora lá Salve salve rapaziada Beleza Giovanni aqui falando Eu conheço o Giovanni Bom galera No vídeo de hoje Eu vou estar fazendo aqui Um tutorial De como estar fazendo Pipa Uma luminária caseira Simples e básica E fácil Parece um negócio de pipa Com materiais como vocês podem ver Com materiais aí como vocês podem ver Que você acha na sua casa Pote de sorvete Que a gente vai usar aqui Um ferro de solda Certo Ferro de solda Ferro de solda Uma lâmpada Um pote de sorvete E linha Uma lâmpada Uma lâmpada com um soquete adaptado de tomada Um desse aqui A lâmpada que você vai usar E linha Não vamos pensar que nós vamos soltar pipa aqui hoje Aparecendo né Aqui eu peguei no meu carretel É bem caseirão mesmo Marco aqui Deixa eu ver mais ou menos aqui Ver o tamanho que você vai querer Eu acho que ele quer colocar o soquete Dentro do plástico Fura Do pote Vou começar a laciar ele Então como eu disse Eu vou colocar na câmera Ele está usando a terra de solda Para cortar Porque eu não quero que esse vídeo fique muito grande Ele está usando para cortar Galera Ele não está usando para fazer Quanto mais não vai ter que abrir Encaixou certinho Teve que abrir mais Está ficando uma maravilha Rapaziada Terminamos já E agora mais o que Você vai vir aqui Você vai fazer dois furinhos aqui Fez furinho Está passando agora as linhas Aí Você vai aqui O que será que vai fazer com isso? Vai pendurar? Agora nós vamos amarrar aqui Deixa eu amarrar Bora lá então Então galera Antes de ligar Eu quero mostrar uma coisa para vocês Essa minha lâmpada aqui Não tem como Eu encarei Eu vou parar de gravar Galera Que Está ligado como é que fazer as coisas Com uma mão só Até que está iluminando Bem forte Acabou galera Na verdade Reduzi bastante Para o giralongo Está funcionando como uma luminária Vamos assim dizer Está iluminando bem Até o aquário dele Para um aquário pequenininho Estou usando uma lâmpada mais sorte Mas é aquilo Esteticamente falando Galera Tem outras formas De você fazer iluminar a caseira Assim Usando coisas mais caseiras Sem gastar muito E ficando esteticamente Um pouquinho melhor Mas está cumprindo o papel De luminária Eu só não sei Se ele usou A quantidade certa De iluminação De lumens De acordo com o que ele vai colocar Ou colocou no aquário Não sei se ele vai ter planta ou não Mas está iluminando o aquário Né galera Agora está seguro E tudo mais Aí eu já não sei Galera Esse aqui É um aspirador Para aquário O quarto é um aspirador Para Galera Eu acho que esse vídeo Eu não entendi até agora Vamos tentar assistir Vamos lá 3, 2, 1 E bora lá Bom galera Eu estou aqui Para mostrar para vocês Um experimento Que eu fiz Que é essa garrafa Que é um Um aspirador De aquário O objetivo dela É pegar toda essa estrutura Aqui E afundar ela no aquário Com ela toda cheia Aí eu vou usar A mangueira A pontinha da mangueira Normal Para fazer a aspiração Do aquário Tem aqui Para todo mundo ver Será que é vedado o cabeleiro Só encaixado Eu fiz um corte Aqui dentro Eu coloquei um Um pano mesmo Só para segurar Aqui a sujeira Não, perguntei É um pano Nada de Um especial Galera aí tem que Estou fazendo um aspirador A sujeira A sujeira ficou Toda ali Até veio um pouquinho De areia no meio Mas Está valendo Acontece E aqui Tem ali Só para dividir Esse branquinho Do negócio Não vou tirar A água Passa por baixo Sobe É isso Coisinha lá de Raul É isso Cara Funcionou muito bem Fiz a limpeza Todinha Só com essa parada E não foi preciso nada Fiz lá tranquilamente Puxou De boa E vamos perfeiçoar O negócio agora Vamos fazer uma parada Mais bonitinha Mas a ideia É essa aí Para quem quiser copiar Não precisa nem De explicar muita coisa É só uma saída Com a água Que vai encher aqui Aqui onde vai filtrar A sujeira Isso aqui é só Para segurar o cabo Para não ficar vazando Para o lado errado E Vai entrar com pressão Mesmo da bombinha Que é uma bombinha submersa Ah Tem uma submersa Tem muito fraquinha Até por causa Agora entendi Nada de muito forte Ela vai puxar a água Normalmente Para sair daqui Eu puxei ali Entrou ali Ele fica movendo Será O aspirador Acabou galera Nossa Isso sim É uma gambiarra Acho que esse Merece o prêmio Do vídeo De gambiarra Cara Esse Esse se superou Tipo Estou sem nada Fazer em casa Eu quero fazer Uma baita De uma gambiarra Que ninguém nunca fez Para o meu aquário Fazer um aspirador De aquário Ele já pode entrar Para a associação Tabajá Da futebol clube Para começar a vender Isso daqui Nas lojas Galera Pelo que eu entendi Vamos lá É como se você Estivesse fazendo Uma TPA Mas em vez de você Fazer a TPA Normal Que você faz Por sucção Para fazer a pressão Para sair a água Da mangueira Para trás Ele está usando Uma bomba Para não precisar Fazer isso Galera TPA normal Para quem não conhece Vocês devem conhecer Você coloca a mangueira Puxa a coboca Um pouquinho E vai sair a água E você vai passando E vai sugando Que é sujeira E tal Ele fez Uma gambiarra enorme Para fazer a mesma coisa Só que com uma bomba De aquário Para sugar Sujeira Nem sei exatamente Como ele faz Porque isso é um monte De areia também Galera Parece que é menos Prático até Do que fazer A própria TPA Normal Que é uma coisa Super mega Hiper simples Eu procurei No canal dele E também não tem Mais vídeos De parte 2 Parte 3 Ou como ele mostrando Na prática Então não sei Se deu muito certo Mesmo não Viu galera Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Ele merece O prêmio Agora vamos Para a quinta Gambiarra Do nosso vídeo Que é Como colar Um aquário Em casa Galera Esse é bem comum A galera sempre Tenta Montar aquário Em casa Colar com silicone E tal E foi uma criança Que fez isso Vamos ver O que que ele fez Galera 1, 2, 3 e Fala galerinha Beleza Tudo bom com vocês Tudo lá Eu vou falar O Felipe do canal Aquarismo Simples No vídeo E hoje galera Eu vou estar ensinando A vocês A como colar Um aquário Tá Que a gente vai estar Precisando A gente vai estar Precisando Aqui De Isopor Né Da medida Do aquário Certo O vidro Né Todas as chapas De vidro Vamos estar Precisando Também De silicone Que a galera Que eu acho Que eu acho Que eu acho Que eu vou estar Três Silicones Diferentes Para mostrar Para vocês Que não tem nada A ver Com isso Silicones Diferentes Silicone Normal Não da absorvore Tá Primeiramente Eu vou estar Utilizando Esse silicone Para aquário Por que ele usou Três Também Eu vou estar Utilizando Este silicone Deixa eu tampar A marca Tá Por que? Três E eu também Vou estar Utilizando Este Este Silicone Aqui Pessoal Cuidado Mano Ele é O vidro Já se Cortou Com o vidro Meu Deus Do céu Como é Que os pais Deixam a criança Fazer isso Sozinha Em casa Olha Como é Que está O silicone Galera Tudo Desenvelado Tudo Passado Meu Deus O vidro Cheiro Não Deixou O vidro É Perigoso Galera Terminei Colagem Do aquário Meu Deus Do céu Galera Deixei ele aqui No chão Desnivelado E cheio De sobra E vou esperar você cair Por 24 horas Beleza galera 24 horas Depois a gente vai encher E ver se não tem Meu Deus Do céu Galera Isso não é só gambiar Isso é muito Perigoso Galera Acho que é só montar Aquário em casa Aqui Pronto Beleza O que eu já vi De gente falando Que aquário vazou Que aquário isso Que aquário aqui Lá Que ter fazendo Deu certo Outras pessoas Ah eu mandei fazer Com vidraceiro Mas o cara nunca fez Aquário e tal E vazou Depois de meses Galera Aquário não é brincadeira Aquário pode quebrar Aquário pode estourar Aquário pode vazar Não é brincadeira É muita pressão aqui Não façam isso sozinha A não ser que vocês Sejam especialistas Nisso Que vocês entendam O que vocês estão falando Vale mais a pena Fazer Uma pessoa Que é especializada E que é bem Recomendada Galera Tem várias coisas Erradas Primeiro Por que ele se cortou Fazendo isso Porque ele não fez Um vidro lapidado Ou seja É um vidro que você pode Se cortar Mesmo com ele montado Se você colocar o braço Que em cima Você pode se cortar Então galera Não serve Você tem que lapidar o vidro Você tem que falar Para a pessoa Lapidar o vidro para você Ou a pessoa tem que Dar um aquário lapidado Segundo que Tem uma técnica certa Para você utilizar o silicone Tanto para não sobrar Muito silicone Não ficar feio Quanto para ele ficar Do jeito certo Para não formar a bolha E para ele não abrir Ao longo do tempo Galera Para não acontecer vazamento E tudo mais Não é tão simples assim Não é só passar e pronto Você tem que ter Muita prática Galera E terceiro Que ele não falou A espessura do vidro Não falou nada assim Tem uma espessura certa Para cada tamanho de aquário E tudo mais E é uma criança Fazendo isso sozinha Aparentemente Não teve auxílio Nenhum Nem supervisão dos pais Não faça esse tipo de coisa Se você é criança Adolescente e tal E não tem experiência Com isso E não faça isso sozinho De jeito nenhum Não mexa com isso Sozinho Galera Eu não sei Se o aspirador Ou se a colagem Desse aquário Foi campeã E galera Para bonificar vocês Eu ainda vou trazer Mais um Que foi o melhor Samp caseiro Melhor filtro caseiro Para aquário Que eu fiz Já uns vários meses Atrás Quando eu queria melhorar A filtragem No aquário de quinhos Eu não podia gastar muito É Filipe Quer saber Eu quero um Samp Só que o Samp Ia sair Sei lá Tanto E eu sei Que se eu comprasse isso E vi esse vídeo Na internet Ia sair tanto E aproveito E faço um conteúdo Para o canal Bem completinho E tal Vamos ver o resultado Do vídeo Bem curtinho E também Como eu falava Na época Vocês vão dar Muita risada Eu vou deixar O link do vídeo Aqui em cima No card Aqui em cima No card Aqui em cima Caso vocês queiram Que o vídeo completo Depois Que é uma pérola Não ficou tão ruim Não viu galera Assim É um guia legal Eu fiz bem assim Foi difícil fazer esse vídeo Eu levei meses Para fazer Foi bem trabalhoso Só que Não ficou tão muito bonito Não Então vamos lá Deis, dois, um E bora lá Pessoal Olá novamente A canal amantes Do aquarismo Meu nome é Thiago Prado E no vídeo de hoje Ensinaremos vocês A montar um Samp Completo Pelo sistema De overflow Sem furar o aquário Em um passo a passo Simples E de baixíssimo custo Primeiro Uma caixa de plástico Grande Segundo Uma caixa de plástico Médio Para as minhas Uma caixa plástica Pequena Para o perlon Outra caixa plástica Pequena Para a bomba 3 a 6 metros De cano Do tipo saudável E usaremos o cano E as conexões Todos De 25 milímetros Cerca de dois joelhos De 90 graus Utilizados Para juntar Dois canos Cerca de um A dois canos Utilizados Para juntar Cerca de um A dois capes Paredes Bomba de recalque Tesoura Lixe de ferro Grão 150 Primeiro pelo perlon E carvão ativado Depois cerâmicas E mais carvão ativado Ou por higiene Mais cerâmicas E por fim Retornará ao aquário Com a bomba de recalque Para montar o Samp Depois de acharem As caixas Vocês devem pegar Uma furadeira Com uma broca De poucos minutos Para fazer a queda De água do perlon Vou fazer furos Apenas de um lado Do chão Da caixa pequena Assim posso fazer O corte do meu cano Aí ensina como Fazer um corte de cano Pode ser feito Com uma serra Em movimentos rápidos Tanto para frente Quanto para trás É óbvio né Até cobrir Um pouco menos Da metade Da caixa média Aí eu mostro como Portar a segunda carta A caixa Para que posteriormente Pela altura da água Até que altura Devem colocar as mídias Por causa de vocês É ele já montado inteira Sem os canos Não coloquei minhas cerâmicas Em uma redinha Mas recomendo O que coloque Para facilitar Na limpeza Delas futuramente Além disso Também não coloquei Carvão ativado Nem por higiene Pois irei colocar Mais para frente Após isso Vocês devem medir Quantos centímetros De cano Vão precisar Para fazer o Overflow Galera olha Que gambiarra Agora que estamos Com tudo montado E preparado Vamos fazer O sistema de Funcionar Para fazer ele funcionar É necessário Colocar ele Inteiro Dentro do aquário Com o registro fechado Coloque o Overflow Novamente Na posição Que ficará Em seu aquário Conecte os canos Que foram cortados No Overflow E quando estiver Tudo montado E bem encaixado Podem abrir O registro Levemente E ver a água Do aquário Sendo sugada Pelo sistema Até o Samp Galera Meu Deus do céu Tá Para mim a defesa Funcionou Funcionou bem até Durante vários meses Inclusive A água Ela ficava super cristalina Era de Kindle ainda Galera Sempre cristalina Sem cheiro Amonha Zeradíssimo Galera Acho que foi o melhor filtro Eu tive até canister E acho que foi o melhor filtro Do que eu já tive Nesses daí Acho que foi o único Samp Que eu realmente tive E foi Em relação a filtragem D'água Foi o melhor mesmo Galera Só que é muita gambiarra Galera Os canos meio soltos Podia dar problema Quando a bomba Sugava água Às vezes mais rápido Do que caía Aí a regulagem Não era precisa Nossa galera Às vezes a gente ficava Meia hora Se acabasse a energia Podia dar um estrago Porque a bomba virava Já que não tava fixa Aí voava água Pra tudo quanto é lugar Meu Deus galera Vocês não tem noção Teve um dia Que eu cheguei em casa E tava tudo alagado Assim Porque deu pau Nossa Assim ó Aí teve uma vez Que tava ajustando Aí quebrou a A válvula E aí não foi nem culpa minha Tipo a bola não deveria Quebrar com essa pressão E quebrou Nossa galera 2 pontos Esteticamente não ficou bonito E outra coisa É que eu não tive Tanto cuidado De fazer um negócio Realmente Um pouquinho mais planejado Eu também não tava Com muito dinheiro Pra investir Ou queria fazer uma coisa Realmente legal Mais potente E ensinar também A galera A fazer isso em casa Mas hoje em dia Eu não faria Galera Eu prefiro juntar dinheiro Pagar um pouco a mais Porque é muito trabalho É perigoso Pode dar problema Então eu prefiro Hoje em dia Eu prefiro juntar um dinheiro Esperar um pouco a mais E pagar pra um especialista Pra montar um negócio Bem feito mesmo Galera Do que fazer negócio desse Não que vocês não Façam em casa Se você aí já manja De tubulações E tudo mais Até dá a fazer O que eu recomendo Só não faz com caixa plástica Não faz com caixa plástica Ainda mais Colocar uma em cima da outra Porque quando você coloca água A caixa maior Ela expande E a caixa que você colocou Por cima encaixada Pode cair E aí Nossa galera Eu tive que fazer um monte de gambiar Um monte de gambiar E galera é isso Espero que vocês tenham curtido Espero que tenham se divertido Espero que tenham dado um pouquinho de risada Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Se vocês querem que eu faça um react A esses vídeos complexos Porque eu fiz só uns trechos do vídeo Pra não ficar muito longo E ainda assim ficou longo o vídeo Mas galera Foi muito legal Posso fazer um react Se vocês quiserem De outros vídeos aí Desde que eu não tome Um bloco aí Do pessoal E é isso galera Também não esqueça De deixar sugestões Para os próximos vídeos Para quem não é inscrito Não se esqueça De se inscrever no canal Clicar no sininho Ao lado Dar o like Também sigam a gente No Instagram Que é amantes.aquarismo E também sigam a gente No Twitter Que é amante.aquarismo Até mais E aí